Música Ai que caralho Ih, senhor reacionário Bem vindo a internet Puta que pariu Quer que você quer moleque Então, hoje eu vim aqui debater com o senhor Sobre segurança em manifestações populares Manifestações? Você só pode estar brincando comigo Eu não, por quê? Bom, todo mundo sabe que essas manifestações Só tem vândalos, maconheiros E atrapalham o trânsito Quando eu quero sair de casa Eles são pagos por parte de... Pera, pera Au, sou velho maluco Bom, o senhor não acha que está criminalizando Ou generalizando um movimento popular? Não Mas o senhor, pra ter tanta certeza Foi em alguma manifestação? Não Mas veja Eu sou muito bem informado É, né Mas veja Eu tenho essa revista Ela é mais verossímil perante aos fatos Não Não lerei nenhum jornaléco independente Marxista Globalista Anárquico E fascista Bom Eu não entendi muito bem, né Mas vamos para a parte prática do nosso vídeo Porra Que isso Que você fez com a minha sala? Então, senhor reacionário Uma das coisas com que as pessoas devem se preocupar São com aqueles indivíduos que vão às manifestações Para cometer furtos Por isso que eu prefiro ficar em casa Calma, pô É só você não Deixar a carteira no bolso de trás Gênio É, senhor reacionário Infelizmente, temos que tomar cuidado com a polícia também Polícia? A polícia está aí para nos proteger Quem não gosta de polícia é bandido Ou marginal Que nem esses black blocks aí Tem é que sentar o dedo nesses bostas Hum, vamos refrescar a memoriazinha um pouquinho, meu querido Vamos Dia 20 de junho de 2013 Um milhão de pessoas foram às ruas do Rio Foram 300 mil Um milhão de pessoas, senhor reacionário Um milhão Das mais variadas idades Foram às ruas reivindicar seus direitos E logo em seguida Varridas Através do uso de balas de borracha Bombas E perseguidas indiscriminadamente Por mais de 5 quilômetros, cara Pelo batalão de choque Num toque de recolher covardes Que fere um dos nossos maiores direitos E o mais engraçado é que para a nossa presidente Isso não foi antidemocrático Mas isso foram medidas enérgicas contra o Black Block E quem que conhecia o Black Block dia 20 de junho? Então você tá querendo me dizer que havia um milhão de vândalos nas ruas? Não Então se houve excesso, por que ninguém nunca foi punido? Eu não sei E por que a mídia não entrevista de forma impacial os ativistas? E por que a mídia sequer cobra novamente respostas Às supostas averiguações de abusos E o silêncio do Ministério Público Da corredoria da PM Para quem é isso é? E como deslegitimar a reivindicação de um milhão de pessoas? Se não Implantando medo É, só que esse tiro meio que Saiu pela culatra, né? Despertou o ódio da revolta popular Que a mídia tanto tenta incriminar Mas os policiais só bateram nos arruaceiros É, a ordem sempre foi reprimir Mas eles não se contentaram só com os arruaceiros Eu me lembro dos estudantes Sai da frente Sai da frente, filha da puta Sai, 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 filha da puta É, isso aí Bota esses desocupados pra correr Essa gente não trabalha não, é? Me lembro dos fotógrafos agredidos Pra trás, filha da puta Haha, mídia imparcial, é Só defende marginal Os advogados também Boa noite, senhor Para qual delegacia o preso foi levado? Seu lugar de trabalho não é que não É na delegacia, basta É, tudo advogado de porta de cadeia Os índios? Ah, lugar de índio é na Amazônia E como é que eu poderia esquecer os professores? Foi mal, tia Márcio Eu não dei pra nada Filha da puta Como você pode bater em professor E ainda por cima mulher? Seu reacionário? Seu reacionário? Seu reacionário? Caralho, cadê esse velho maluco? Ah, aí tá você O que o senhor tá fazendo aí? Eu tive que correr um pouco Sabe como é? É, você teve motivos Vamos para o nosso próximo tópico Que é o flagrante forjado Porra, ainda tem isso Vamos deixar para a próxima Ah, deixa de ser chorão Vai, levanta o braço aí Tá, e agora? Alô? Caralho, você aí? Documentos, por favor Ah, sim Deixe-me pegar Só um instantinho Cadê essa merda? O senhor vai ter que me acompanhar até a delegacia Mais, mais, mais Pode calar na boca O que tem na mochila? Nada Deixa eu ver Oh meu Deus Homens Veio aqui Ele está carregando uma viga da perimetral O quê? Fudeu Ai, eu estou cansado Eu não tenho mais idade para isso É, senhor racionário Quem diria? Bom, é melhor o senhor ir para casa descansar Ah, não Agora não vai dar Eu preciso me sentar um pouco Seu racionário Não sentem não Seu racionário Levanta, seu racionário Não sentem não Seu racionário Seu racionário Seu racionário Senta aí não Levanta, seu racionário Não senta aí não É, senhor racionário É, senhor racionário O sistema é foda Quando o senhor sair da cadeia A gente bate papo novamente aí Sobre a mídia manipuladora E sobre todas as técnicas de inserção de medo Que o governo está fazendo Para que as pessoas fiquem com o cu em casa Na época da Copa do Mundo Bom, até lá Bom, até lá